Fala galera bem-vindo ao meu canal estou trazendo aqui um vídeo galera que muito provavelmente não vão ver aqui no youtube tá eu não pesquisei mas vocês não vão ver é desse game aqui mobile todo aqui no iphone x que chama mega jogos porque galera olha o tanto de jogo buraco tranca e eu gosto viciado em truco mineiro esse do meio aqui ó truco mineiro vou jogar online então porque eu já estou trazendo para vocês eu tô jogando esse negócio galera de forma insana tá insano tô jogando direto esse negócio é bom demais é muito bom o programa muito bacana e como vocês podem olhar ali no canto superior direito tô com 14 mil grana desse negócio e eu vou jogar aqui com vocês uma partir de 10 mil mas antes eu vou mostrar para vocês uma partida aqui simplesinha uma partida aqui de 200 vou entrar na partida iniciante 2 que vai achar mais rápido tá ali 10 não vai demorar mas é de 200 eu vou mostrar para vocês rapidão né tem mais gente jogando com 10 mil tem pouca gente que tem essa grana para gastar então vamos lá galera vocês devem saber aí como é que joga truco a hierarquia das cartas tá mas o set de copas é a segunda maior do jogo mas o rei e o valet ali não valem muita coisa tá o meu jota matando a dama tranquilo mas tô deixando para o meu parceiro ali fazer a primeira rodada vamos ver olha ele fez beleza galera você não tem ideia o tanto que esse pessoal joga não tô falando que é porque só no iniciante aqui nem nada não só vou trocar o que eu tô querendo arregaçar ó já correu um e correu não tava aguentando aguentar pressão agora não vim com nada não vim com nada é o 4 7 ele não vale nada e o jota também vale bem pouquinho que é a minha maior vamos torcer para o meu parceiro tem alguma coisa galera eu gosto muito de jogar truco já tem muito tempo desde que eu era né bem novinho no colégio lá jogava direto e desde que eu achei esse aplicativo aqui eu tô fora desde que eu achei esse aplicativo que eu tô jogando direto galera simplesmente tô viciado nesse truco qualquer lugar que eu tô esperando eu só jogo isso aqui é muito bom galera tô com três e eu sou pé quem vai começar o cara da esquerda ali ó bom então eu vou tentar fazer com três vamos ver o três ela é a quinta carta acho que a quinta carta mais forte do jogo mas vamos ver ele mandou três eu vou empatar vocês podem ver no canto superior esquerdo eu tô ali que ficou amarelo então tá empatado agora cada um tem que mostrar sua maior para ver quem que ganha no desempate e aí galera o jogo é simples estão vendo aqui ó tem um chat aqui que não uso porque jogo online você já viu como é que funciona né mandar qualquer coisa o pessoal vai ficar louco tem essas carinhas aí no canto da sinal para você mandar sinal você pode ocultar aqui tá vendo e basicamente eu vou pedir truco e se eu apertar essa carinha ali aparece a pessoa que eu tô dando algum tipo de sinal mas né e a vantagem galera que eu jogava um truco lá no Facebook um truco mais simples mas vamos por se alguém saísse da partida acabava o jogo simplesmente acabava o jogo você podia estar no final o cara saía o cara saía e e simplesmente acabava acabava a partida e você perdia todo o tempo que você tinha deixado lá no jogo então esse aqui não esse aqui substitui por um robô então ele o jogo é bem mais fluido não tem problema não tem sabe é bem tranquilo aqui de jogar agora eu quero ver a de 10 mil galera eu não joguei uma de 10 mil até hoje tá até hoje eu não joguei nenhuma de 10 mil e olha eles viraram a partida tá 4 a 2 e vamos joga o pessoal às vezes demora é esse provavelmente não tem muitas cartas também não porque não pediu truco nem nada ficou na dele e aí 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 e eu podia até tentar fazer com sete de ouro a primeira porque a primeira é importante mas eu tô contando que meu parceiro tem uma carta ali porque se ele não tiver vai ter que ser só a minha e eu não tenho mais nenhuma outra que que aguente ele vai cair se ele cair vocês vão ver que vai trocar um robô aí o robô vai jogar por ele o robô galera o robô ele truca sem carta com carta não dá para saber muito bem que ele faz não e aí e aí e com muito custo jogo a carta né eternidade olha que a primeira beleza então agora eu tenho como botar uma pressão botar uma pressão aqui com o rei ele até já botou o parceiro ali para segunda ó arrancou eu vou esconder minha carta e para dar uma impressão porque eu vou pedir truco para esse cara ali depois na próxima a gente empatar a partida de repente 6x6 vou esperar um pouquinho troco Então tome, vamos ver se eles tiveram uns hábitos, não cede copas, ferrou, não tem, ganhamos, beleza, 6x6 Não vi com nada galera, nada, 2 e aí não mata nada, vamos ver como é que está o parceiro lá Nossa, eles fizeram com um valet, vamos ver o que vai responder, vamos correr também que eu precisava pelo menos de uma carta alta Bom, eles estão fazendo 8x6, eu não vim com nada de novo, vamos ver o que vai ser E eu sou o P Com rei o máximo que eu posso fazer aqui é Eu vou empatar, né, eu vou empatar Canguei Vamos ver a nossa maior aí Se for um 2 eu truco, hein, se for um 2 eu truco e eu posso até perder Mas 200 não vale muita coisa, eu vou arriscar Hum, não vai dar Não vai dar, se fosse o 2 eu trucava para tentar, eles vão para a mão de 10 O que acontece na mão de 10 Um, os dois que estão na mão de 10, eles visualizam a carta um do outro e decidem se vão jogar Se eles jogarem e perderem, eles perdem 4 pontos Mas se eles correrem, eles perdem só 2 pontos Então é tranquilo Eu não vim com nada, tá, não vim com nada Então vai depender muito Se eles não forem, vai para a mão de ferro que ninguém vê as cartas Aí é bem legal Vamos ver se eu for mão de ferro Se eles tem que correr E agora eles não correrem, então eles estão na dúvida Deve ter pelo menos uma carta boa E uma outra mais ou menos Vamos ver Correu Então mão de ferro Galera, olha que legal Primeira parte que eu mostro para vocês aqui na mão de ferro Então ninguém vê nada Eu vou mandar essa do cantinho aqui Eu acho que vamos ganhar, hein Vamos ganhar, vamos lá Ó, primeira nossa Eita, 5, não vale nada Vou tentar mandar uma alta aqui, vamos ver Eita, 2 Ó, se empatar é nosso Aê, ganhamos Aí, ó Duzentão Vamos tentar dar de 10 mil, galera E aí, galera Começou a partida de 10 mil Mudou até o fundo Vermelho o fundo, galera Ó, pessoal É o seguinte Vocês viram na primeira partida lá Foi padrão A gente ficou no... Na mão de ferro, né Chegou até a mão de ferro E essa aqui pode ser que eu perca, tá Mas eu estou querendo mostrar aqui para vocês E para eu deixar aqui para mim também guardado Que... Né, a primeira partida de 10 mil Aqui eu posso perder tudo, né Estou com 14 Vou perder 10 Não volto ter 4 Ó, empatou a primeira Vamos lá Mandou uns 7 de ouros Eu não tenho Vamos ver se o parceiro ali vai ter alguma coisa Tá, então vamos mandar um 3 logo de cara Para eu tentar fazer a primeira E fiz Vou mandar uma segunda Encoberta Para eu desmamei o meu jogo Para tentar ver o que o parceiro vai fazer Porque eu não tenho nada Ó, já deu uma apertada com 3 Sempre de truco, né Não tinha nada Fizemos 2 a 2 Não tenho nada no meu jogo Só um laço O parceiro vai fazer Não tenho mais por fazer nessa rodada E... Deixo espadilha Vou dar uma apertada com o As De repente eu faço o segundo Se é que ele pode ter alguma carta Se não tiver também já era Pronto, fiz o segundo Vamos torcer para o parceiro aí Ter uma carta boa Inclusive ele jogou para baixo ali Justamente para esconder o jogo Eu acho que não pega o truco não Mas... Ah, pediu Vamos ver Correram Ótimo 4 a 2 Galera, vale 10 mil granas aqui E eu não tenho nada Já não veio nada de novo Vou mandar um rei aqui para apertar Mas não aperta muita coisa não Vai arrancar talvez dele em 2 Aí Como eu penso Tá pensando em pedir truco E eu só tenho um As Por mim não Se o parceiro tiver essa carta ali Isso é muito sacanagem Porque a primeira rodada era um deles Então tá 4 a 4 Vou tentar fazer a primeira Ou arrancar alguma carta ali do adversário Arranquei Uma espadilha Vamos ver o que vai voltar Tem um 2 para a volta Que não é muito Vai ser como é o 2 mesmo Beleza, faço com o jovem E volto com o meu Deus E deixo para se pedir truco Vai ser o parceiro que vai pedir Eu acho que o adversário não tem nada Eu acho que ele não tem nada É capaz De ele pedir truco Se o parceiro não Se o meu parceiro ali não pedir Vai pedir truco Eu acho que eu vou aceitar Eu acho que eu vou aceitar Mas vamos ver o que ele vai pedir O que ele vai fazer Ah, ele tinha um zap Não entendi por onde eu troco Ah, porque trocou, tá vendo? Trocou para o robô Ele estava com a conexão tão ruim Eu vou tentar fazer a primeira Vou tentar fazer a primeira Com o 7 de ouros Porque eu não tenho mais nada Não, o rei, o 7 Então eu já vou garantir a primeira aqui Nossa 7 de ouros, 7 de copas e zap Na primeira rodada Que loucura Tá, eu vou apertar um pouquinho Não, vou deixar o... Tá, eu vou apertar com o rei Vou dar uma apertada com o rei Vamos ver O cara não gostou que eu mandei o 7 de ouros não Mas eu queria garantir a primeira Afinal de contas a gente está jogando uma partida de 10 mil Então eu não quero... Não quero ter problema Bom, eu vou fazer aqui com o jota Que está bem ruim nessa primeira Vou mandar A carta virada para baixo E aperto Beleza Viramos o jogo 8 a 6 E eu tenho os zapos Eu tenho a maior carta do jogo O 4 de paus Só que eu acho que vou ter que mandar agora Vou ter que fazer a primeira Eles já sabem que eu não tenho mais nada Porque eu mandei justamente o zap Mas Eu vou deixar uma dúvida aqui Mandando uma carta para baixo Quando você manda a carta assim Virada para baixo, né Porque você Está basicamente pulando sua vez Ó, cangô Então ele vai ter que mandar uma carta maior Mas deve ter um rei Provavelmente Provavelmente o meu parceiro não tem mais nada Hum, ferrou Qual mesmo que o meu parceiro tem Talvez um cruco Deu oito a oito Minha mão está muito ruim Só um rei e uma dama Olha, um dois Se tiver um três É a hora, hein Hum, não tem Então o meu parceiro não tem nada E eu não tenho nada Eles vão pedir tudo Com certeza Ele não tem nada Não, cara Essa aqui tem que correr aqui mesmo Beleza Eles estão na mão de 10 Eu estou com a mão boa Eu vou mandar um três De cara aqui Não deu Correu Mão de ferro Galera Valendo 10 mil Dinheiros Eu não acredito As duas partidas Que eu estou trazendo aqui Para vocês É Mão de ferro Vai ser um Vai ser um sete ouros Hum Dois Perdi Primeiro Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Não tem nada perdido Essa aqui geralmente é boa, hein Nossa Matou o rei Mas vamos ver Nossa Cara Vai, vai Manda um sete de ouros Vamos três Manda um três Perdi Perdemos, galera Perdemos Infelizmente Mas é isso Acontece Ganhamos de 200 Perdemos de 10 mil Mas tá bom, pessoal Aqui Recomendo demais o jogo, tá Mega jogos No caso, vocês gostem de jogos de cartas, né De baralho e tal E é isso aí, pessoal Muito obrigado Deixa o like Se inscreve aí no canal Que ajuda bastante, pessoal Bastante E mandem o canal para outras pessoas também Até mesmo para os parentes, amigos Coloca no Facebook No WhatsApp também Que isso aí ajuda demais, galera Eu vejo nas métricas do YouTube Que quando vocês compartilham É muito bom para aqui Para trazer mais público para o canal Então é isso, pessoal Um abraço Valeu E até a próxima